Bom, agora o Lucas tem um recado muito bacana pra você. Vamos dar uma olhada. Oi! Tô aqui no Açaí aproveitando o dia de hoje, quarta-feira, dia de feira e açougue. E claro que eu vou mostrar pra você as minhas compras. Bora fazer a compra junto comigo e aproveitar as promoções. Vou começar aqui na bancada dos melões. Vários tipos. Olha, tem o amarelo, 6,49 o quilo. Tem também o dino, 8,99. Gente, isso aqui parece um chicletinho, de tão doce que é. E também o amarelo redinho, que é esse daqui, 14,90. Tudo especial pra você. Inclusive, dá pra experimentar aqui, ó, o melão espanhol. Esse daqui, tá 3,49 o quilo. Vamos experimentar. Docinho, uma delícia. Vamos pra essa bancada aqui. Salada deliciosa. O tomate salada tá 5,99 o quilo. O pimentão verde, 8,90 o quilo. E o pepino comum tá 5,99 o quilo. Pra quem gosta do tomate italiano, tá 4,95 o quilo. Fim de ano, festa chegando. Já tá na hora de comer nozes, que eu amo. 39,90 o quilo. Essa é com casca. Olha só, tão dando aqui pra eu experimentar. Vamos lá. Tá aqui, ó. Hum, deliciosa. Pra fazer receitas, né? Vamos pra comer assim... Gente, nozes com um cafezinho quente. Fica uma delícia. Batata doce, deliciosa. 3,95 o quilo. Cebola, tudo fresquinho. Tô repondo agora, olha só, pra você. 2,49 o quilo. E a melancia baby tá 3,89 o quilo. Olha que lindo que tá. As frutas, verduras, legumes. Esse setor esperando por você com preços incríveis. E eu quero dar um toque pra você, pra participar da promoção. Você pode ganhar 5 milhões de reais, sem desconto. Gente, isso tudo pra você, uma pessoa só. Também tem 1.500 viagens na Viva Açaí. E 50 mil reais em prêmio de 100 reais. Você precisa fazer um cadastro. Você faz pelo site, faz pelo WhatsApp ou pelos totens que tem na loja. Aqui na loja, no Colinas, tem 2 topens pra você fazer seu cadastro. Fez o cadastro na hora de você passar suas compras do caixa? Você coloca o CNPJ ou CPF que você cadastrou, pronto. Você já vai estar concorrendo, então, com o número da sorte a cada 100 reais em compras. Boa sorte pra você. Bora aproveitar, então. A feira aqui no Açaí também participar dessa promoção é incrível.